Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, essa semana rolou a Gamescom e como previsto a Capcom trouxe mais detalhes de Resident Evil 2 Remake. Trouxe aí o gameplay da Claire como a gente esperava também. E muitos novos detalhes surgiram, né? A Capcom deu entrevista no Japão, então tem muita informação nova e hoje eu vou estar trazendo para vocês isso aqui no vídeo, beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais o canal aqui no YouTube. No mais, vamos para o vídeo porque tem muita informação sobre Resident Evil 2 Remake. Bom galera, uma das coisas aí que a Capcom disse em entrevista ao Japão e o pessoal estava inclusive discutindo lá no Reseteira. E uma das informações é que a Capcom deu uma mudada na timeline dos eventos, né? Nem tudo que acontecia no Resident Evil 2 original vai acontecer na mesma sequência no Resident Evil 2 Remake. Eles modificaram algumas coisas e isso vai pegar as pessoas que jogaram o original de surpresa. E segundo a Capcom vai deixar, vai dar um drama maior para a história, né? Alguns personagens vão ter uma participação maior do que tiveram no primeiro, né? Isso aí, eu não vou dar muito spoiler porque tem algumas coisas que a Capcom soltou nessa entrevista que de certa forma é até spoiler. Mas mantenha isso em mente, alguns encontros vão acontecer não na ordem que a gente viu no jogo original e outros encontros aí, personagens que morriam muito rápido vão ter uma vida prolongada, vão participar de outros acontecimentos no jogo e vão incrementar aí o drama da história, beleza? Outro ponto é que eles mudaram a Sherry Birkin, né? Para ela se tornar uma garota mais próxima da realidade, né? E não uma menininha tão com cara de japonesa. Ela então tem roupas aí que mostram um pouco de como ela era uma garota rica e também como ela era super protegida, né? Mas naquele caso ali ela estava bem, meio que largada mesmo, sozinha. Foi o que eles mudaram assim no design da garota, no caso, né? Outro detalhe aí que foi mostrado na primeira batalha contra o William Birkin. E é bem claro que o jogador, quando for jogar a versão final do jogo, não vai ter todas aquelas armas disponíveis durante a batalha. Provavelmente você vai chegar com menos recursos. Eles disponibilizaram mais armas, mais recursos, apenas para passar uma ideia geral do jogo, para a pessoa ter mais opções de combate e tudo mais. Mas isso não reflete como vai ser a batalha contra o William Birkin na versão final do jogo. Isso aí é bom também ter em mente, né? Uma outra coisa é que no Resident Evil 2 Remake ele vai retomar um conceito do Resident Evil 1 Remake, né? Que além das armas, você vai ter algumas sub-armas. E essas sub-armas elas podem ser usadas tanto para a batalha como para a defesa, né? Como no caso do Resident Evil 1 Remake, vocês devem lembrar aquelas faquinhas que você usa meio que quase que automaticamente, né? Quando usa um beat, pega, você usa como contra-ataque e você consegue sobreviver. Então, vão retomar esse conceito e vão ter alguns itens aí no Resident Evil 2 Remake que vai utilizar também esse conceito aí de contra-ataque. Utilizar alguns itens para a sua própria defesa. O Gun Pounder, né? Ou pólvora, né? De Resident Evil 3, do Resident Evil 7, agora está de volta no Resident Evil 2 Remake. Então, você vai poder fazer variados tipos de bala, né? Combinações. Se você combinar ali duas pólvoras mais fracas, você vai poder fazer cartuchos de bala normal. Se você combinar a pólvora mais fraca com a pólvora mais forte, você vai poder fazer os cartuchos ali de shotgun, né? Então, parecido com Resident Evil 3, isso não tinha no 2 e agora a gente pode ver no 2 Remake. As combinações de ervas estão de volta no Resident Evil 2 Remake. Vai ter a erva verde, vermelho e azul. Vai ter ainda inimigos que podem te envenenar. Então, a mecânica bem clássica vai estar presente também. Algumas coisas aí sobre o design da Claire, né? Tem muita gente que tem discordado, que não tem gostado. Isso aí está bem divergente. Teve pessoas que não curtiram a modificação ao novo design da Claire, né? Eles continuam, é claro, defendendo o trabalho deles. Falando, não, na versão final, quando vocês jogarem e tudo mais, vocês vão entender mais o personagem e acho que vão gostar aí do design final. Eu, sinceramente, pessoal, não tenho minhas dúvidas. Eu acho que quem não gostou até o presente momento, pelo que viu, provavelmente tende a manter a opinião final de não gostar, né? Porque você bate o olho no design, se você teve uma impressão diferente, não gostou das modificações, eu acho que dificilmente essa impressão muda, né? Mas, é claro que eles vão seguir defendendo a ideia deles, o trabalho deles, até o fim, né? De qualquer forma, eu acho que a mudança de design dela, sim, vai ser um ponto que vai divergir entre alguns jogadores e faz parte de qualquer mudança, não tem muito o que fazer nesse caso. Uma das partes que eles mais passaram aí no Resident Evil 2, trabalhando, foi a questão dos zumbis, né? Eles gastaram bastante tempo e energia tentando melhorar a mecânica desses zumbis. Tenta fazer esses zumbis parecerem mais perturbadores, mais assustadores durante a luta, né? Então, não fique assustado se por algum momento você começar a lutar contra um zumbi e você tiver a sensação de que ele nunca vai morrer, né? Eles querem fazer os zumbis serem fortes também. Além disso, tem alguns zumbis aí que podem meio que te enganar. Eles parecem que estão mortos ou deveriam estar mortos, mas ele pode levantar de novo depois de um tempo e voltar a andar, voltar a te atacar. Então, isso vai dar uma sensação de medo maior, algo que você não esperava, né? Vai ser realmente uma surpresa e isso pode te pegar despercebido e vai aumentar ainda mais a tensão do jogo, né? Eu achei interessante esse conceito aqui. Se for bem utilizado, pode trazer um fator aí de surpresa pro game e de sobrevivência, né? De preocupação bem interessante. Uma coisa bacana é que esse jogo vai ter a trilha sonora original pra quem comprar a versão deluxe do game. Só que tem uma ligeira diferença aqui. No original, as músicas mudavam dependendo da sala que você tava ou dependendo de algum evento bem chave ali, um evento principal que estivesse acontecendo. Agora, no remake vai ser diferente, né? A música vai mudar dependendo do que está acontecendo no jogo. Então, dependendo da situação que está acontecendo, vai ter variação de música. Isso vai dar uma imersão maior do que tinha Nauri no jogo original, né? Eu gostei disso aí. Pra quem vai comprar a parte deluxe, com certeza vai dar uma nostalgia muito bacana poder jogar com a trilha original, né? Inclusive, na tela que abre o jogo, o locutor vai falar Resident Evil 2 igual no original, né? Então, se você não comprou a deluxe, fica aí a dica, beleza? Outra coisa que a gente pode esperar na versão final é sobre os pequenos detalhes na aparência do jogo, dos personagens, porque eles estão tomando todo cuidado no que se refere a marcas de mordida, roupas molhadas, as modelos referentes a queimaduras, né? Sendo capazes de viver na pele dos zumbis mesmo, a questão das balas, os zumbis quando eles estão baleados. Eles mencionaram também o trabalho que eles estão fazendo com a NVIDIA, né? A gente pode esperar o jogo rodando em 4K pra PC. Pra quem for jogar a versão PC, rodando em 4K nativo aí pra PC. Então, pra quem vai jogar no PC, pode ter uma experiência ainda melhor. E de forma geral, eles estão bem felizes aí com o feedback da galera sobre Resident Evil 2. Estão felizes também de terem ganhado, né? Uma premiação na E3 de 2018, referente ao jogo. E é claro que nós, como jogadores, estamos muito felizes também de tudo que eles estão fazendo. Isso aí só abre caminho pra vir mais jogos bons aí pela frente, né? Eles acham que agora entenderam a cabeça dos fãs, já sabem o que os fãs querem. Já tem o caminho, agora é só trabalhar e continuar fazendo jogos nesse nível aí. Que certeza que vai agradar geral. No mais, eu acho que essas são as principais novas informações que a gente pôde extrair aí da Gamescom. Das novas entrevistas que eles concederam. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, o que mais te impressionou nessa demo nova aí da Claire? Você gostou do gameplay? Gostou do design da Claire? Ou você faz parte da galera aí que estranhou o novo design? Você gostou dessas novas mudanças aí que eles trouxeram, né? Referente a mudar um pouco a timeline do jogo. Fazer com que alguns personagens possam participar mais e ter um papel mais importante na reimaginação do game. O que mais que você gostou? O que mais que você não gostou? Comenta aí, vamos falar um pouco sobre isso. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like. Ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, confere o sininho. É muito importante aqui no YouTube. E no mais, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto